Todo mundo nessa cidade teve seu corpo menuzil. Nós que... supostamente estamos apaixonados. Meu querido Tom. Você pode me ter se quiser. Faça o que os outros fazem. Não é ameaça. Diga que vai me atrigar para a polícia, para os gangsters e eu prometo que você pode tirar o que quiser de mim. Não é ameaça. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Ovo, ovo, ovo O vai agaprofei O vai agaprofei Não aceita Não aceita Quero que ela sabe estar bem Revolta Reversa 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 Quero que ela sabe estar bem Revolta Reversa 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 Aaaaaaah!